Vitão, 10h40 cara, arrumei a casa, passei o aspirador de pó, entendeu? E agora bicho, tive a curiosidade de calçar o que você me deu, bicho. Você é foda hein, bicho, você tá calçando a minha vida. Você me deu um montano 1.4 que resolveu a minha vida. Você me deu um tênis da Authentic, que é 700 conto. E agora você me deu esse tênis aqui, bicho, que delícia, cara. Você é o cara, você calça a minha vida que eu te empurro pra frente, bicho. Isso aí é o sistema familiar, é o dar e receber, é o equilíbrio. Aliás, o sistema familiar são três ordens, são três pontos. Uma ordem só, a ordem do amor. Ela pode rolar negativa, ela pode rolar positiva, ela pode olhar com ódio. Então essa aí é uma forma que você tá me amando. A outra é a hierarquia. O filho tem que respeitar o pai. O filho mais novo tem que respeitar a filha mais velha. A terceira é o dar e o receber, que você fez aqui agora. E o quarto é o pertencer. Ninguém consegue tirar quem é do sistema familiar. Eu tirar você do meu sistema familiar, você me tirar, você tirar sua mãe, você tirar sua filha. O sistema familiar nosso é o único, cara. E você é o cara, bicho. Nós estamos juntos, que nós vamos chegar lá em cima, no sucesso, se Deus quiser. Como filhos, amigos, companheiros, se amando. Família, né, cara? Valeu, meu querido. Te amo, cara. Bom dia, bom trabalho. Olha a Praia da Costa ventando legal. E agora eu vou pra Big Field. Beijão, querido. Te amo. E agora eu vou pra Big Field.